O criador de conteúdo de entretenimento na internet não tem um dia, um dia, sem surto. Não tem, não existe. Você acorda achando que vai ser um dia tranquilo, que não vai ter nada demais, e aí, de repente, um surto a cada hora do dia, basicamente. E é sobre isso. A Netflix liberou, agora há pouco, o primeiro teaser da série Rebelde, que estreia no início do ano na plataforma. A gente já tinha visto o clipe que os protagonistas da série gravaram da faixa Rebelde, do RBD, mas é a primeira vez que a gente tem cenas da série. Então, assim, ó, tô muito, muito animada. Ainda não é o trailer completo, ele deve sair em dezembro, mas eu achei que valia a pena gravar minha reação assistindo esse teaser e também analisar esse teaser, tá bem? Vamos lá. Mas, antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou a Mari. Eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e assuntos que giram ao redor desse universo. Minha meta é chegar aos 40 mil inscritos até o final do ano, então, se você puder se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz, vai me ajudar muito. Recentemente, eu postei um vídeo aqui, onde eu conto absolutamente tudo que a gente já sabe sobre essa série, a série de Rebelde. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado. Tem todas as informações já confirmadas e também os principais rumores, os rumores mais certos sobre a série. E aí, se você puder assistir também, eu vou ficar muito feliz. Chega de enrolação? Vamos assistir esse teaser, que ele já saiu faz meia hora e eu não vi ainda, porque eu tinha que gravar esse vídeo. Eu fui me arrumar, me maquiar, entendeu? E aí... Hermosa. Eu estou muito animada. Sério. Tem um minuto e onze segundos esse vídeo. Vamos lá. Play. Já começa com a Lissete Selene aí, hein? Eita, meu Deus. Aço Guaita. Franco. Uma série Netflix. Giovanna Gris cantando Baby One More. Sabe a Britney Spears. Qual é a Rádio Puente? Meu Deus. Bem-vindos a la batalha de la... Se anima! Meu Deus. Meu Deus. Juntos somos mais fuertes. Juntos vamos agarrar a batalha de desventos. Meu Deus. A inferência. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que surto. Nossa Senhora. Nós vamos com calma. Meu Deus do céu. Muitas informações nesse teaser. Muitas informações. Vamos aqui contextualizar. A gente já sabe que a dinâmica da primeira temporada vai girar em torno de uma batalha de bandas que vai acontecer ali no Elite Way School. Então, os alunos vão se juntar para participar dessa batalha, né? E a gente já tem informação de que seis personagens protagonistas. Então, a Sul Guaita, o Sérgio Maier Mori, a Andréa Tia Paro, a Lisette Selene, o Franco Mazini e o Jerônimo Cantidio. Então, esses seis aqui vão formar uma banda. E, aparentemente, na verdade, a gente já imaginava isso, né? Mas a gente vai ter a Gigi Grigio e o Alejandro Puente em outra banda. E eles são as pessoas que vão cantar Baby One More Time, da Britney Spears, que é uma música que a gente também já sabia que ia estar nessa temporada. Nossa, vamos com calma. A gente tem aqui no início do teaser, a gente vê a Lisette Selene, a gente vê o Jerônimo, o Azul, o Franco. Né? Só uma intro, nada de muito mais ali no começo. Aí, aqui, a gente vê a Gigi Grigio cantando com o Alejandro Puente. Ai, as lindas, a Sul Guaita e a Andréa Tia Paro olhando, observando, porque, aparentemente, as bandas vão ser concorrentes, né? Então, vai ter ali uma rixa nesse rolê, nessa batalha. Gente, eles estão muito bonitos. E aí, a gente vê a Selina, que a gente tava, assim, ó, surtando, porque a informação da Selina como diretora já tinha vazado desde o início. Na verdade, nem vazou, né? A Selina assinava aquela primeira carta de divulgação da Netflix pra esse projeto, mas oficialmente não tinha sido confirmado que ela estaria no projeto. A gente já sabia que ela estaria, já tinham vazado algumas imagens com uns logos, assim, de alguma cena dela, mas oficialmente é o primeiro momento que a gente tem a confirmação de que a Selina vai ser mesmo a diretora de Rebelo de Netflix, meu Deus. Nossa, eu estou passando mal. E aí, a gente tem aqui a nossa bandinha, protagonista, cantando e tocando vários instrumentos. Ai, gente, sério. Que surto. Juntos somos mais fuertes. Ai, meu Deus. E essa referência que eles fazem, isso aqui tá tipo High School Musical. Ou seja, a gente tem uma grande... Um grande leque de referências à Rebelde, porque a série é inspirada na novela Rebelde, no RBD. E a gente ainda tem uma referência à High School Musical no trailer. Sério. Geração, anos 2000, em surto. Esse frame aqui que aparece André Tia Paro, Jerônimo, Sérgio, Franco e Alicete. Esses cinco são alunos novos no Elite Way. Então, imagino que essa cena aqui já seja do primeiro episódio, com eles chegando no colégio pela primeira vez e sendo recepcionados. E logo depois dessa cena, a gente tem uma cena da Azul Guaita também chegando no colégio. Imagino que seja ali no mesmo contexto. E olha a vibe que a Azul Guaita passa. De uma menina bem rica, de uma menina bem estrela. Porque tudo indica que a personagem dela vai se chamar a Jana. E ela vai ser uma grande cantora famosa no México. Então, ela vai ter uma carreira já há muitos anos. E ela começa a estudar aqui. E ela é uma aluna nova no Elite Way, quando a série começa. Olha só, volta aqui. Ai, gente, sério. Ai, eu tô muito animada pra essa série. Sério, eu preciso ser boa. Porque se for ruim, eu vou ficar tristíssima. Aqui, olha esse outro frame. Se eu não tô enganada, aqui a gente tem a Azul Guaita e o Sérgio e o Mayra Mori, que também vão ser um casal na série, aparentemente. Olhando o memorial que a gente tem pro RBD nos corredores do Elite Way School. Também já sabíamos que a gente ia ter um espaço no corredor que seria dedicado ao RBD, com os uniformes deles, com, enfim, prêmios, discos de ouro, de platina, fotos. E, ó, coisa mais linda. Olha. Aqui, ó, este outro momento. Gente, essa pegação aqui, no final. Mais pro final do teaser, que a gente tem o Alejandro Puente e a Gi Grigio se pegando. E o que que acontece? Tudo indica que, quando a série começa, a Azul Guaita, a personagem dela, a Jana, namora o personagem do Alejandro Puente. Mas aqui a gente vê o Alejandro Puente pegando a Gi Grigio, que é a Emília. A personagem da Gi Grigio se chama Emília, pelos rumores que estão aí na internet. Eles estão aqui se pegando e eu falei sobre como, possivelmente, eles teriam alguma coisa já em alguns vídeos que eu postei aqui no canal. Gente, a Giovanna, tudo pra mim. Giovanna, conte comigo para tudo. Entendeu? Para tudo. E logo em seguida, a gente tem uma cena da Gi Grigio, de novo, só a Gi Grigio, na pegação no teaser oficial. Pegando uma menina. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que eu posso assumir que essa menina é a Lizette Selene. Não é mesmo? Que interpreta a Andy na série. E que eu também já tinha dito que eu tinha certeza que elas iam ter alguma coisa. Que elas iam ser um casalzinho. E aí a gente acaba com uma ceninha de performance da banda principal, provavelmente no final da batalha de bandas. Meu Deus do céu! Obrigada, Netflix. Conte comigo para tudo! Eu tô muito animada. Nossa, eu tô, assim, ó... Em surto de animada. Espero que vocês tenham gostado de assistir a minha reação, de ver essa análise surtada que eu fiz aqui junto com vocês das cenas do teaser. E se vocês repararam em alguma coisa que eu não reparei, que eu não falei nesse vídeo, também escrevam aqui embaixo. Tá bom? E a gente vai conversando. E podem ter certeza que eu vou trazer muito conteúdo sobre Rebelde Netflix aqui no meu canal. Muito mesmo. Então, se inscrevam e compartilhem esse vídeo nas redes de vocês. Assistam o outro vídeo que vai estar linkado aqui do lado. E é isso. Um beijo grande e até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.